O que tá me puxando? Aqui, ó, tem que falar aqui, ó Ô, madrinha, mas dá vergonha? Ninguém tá vendo a tua casa Não, mas... Depois vai ver Padrinha, quando eu me visto nessa parda Para todos eu sou um mistério Eu vou parar de brincadeira Se meu irmão quer falar sério Não tem, mas... Ah, mas pra que isso, aí? É pra não dançar a voz, não é? Só, só, eita porra O arco da aliança Está no Novo Testamento O que ele significa? Vou dizer neste momento Meus três ex viajarão Por essas longas estradas Montados em seus camelos Com a roupa empoeirada Procuravam Deus menino Passavam dias de luta Foi naquele instante Que encontraram uma gruta Ficaram meio indecisos Mas não perderam a esperança Quando surgiu no céu O lindo arco da aliança Saudou o lindo arco E saudou quem fez Porque eu sei que deve ser Grande devota dos meus três ex Tá certo, madrinha? Posso jantar, almoçar? Tá pensando na janta, irmão? Puta! Madrinha, eu posso? Minha janta mais ou pior Acho que sem ela Não pode Pra que é isso aqui, viu? Tá, não Madrinha, o que é isso aqui? Tô louco, deve ter o pé não, animal Boa! O que é isso aqui, madrinha? É pra ferrar o sebo Você fala o que é que eu falo? Pode falar, eu deixo Pode falar, continua Porque eu não sei não Vai que só é bonita Pode falar Madrinha Aham A chegada da bandeira Bate forte no coração Segurando esta bandeira Sei que é a sua intenção Os anjos cantam lá na glória O hino da imensidão Vou chegando neste momento Na mais linda perfeição Vou falar as minhas palavras Na linha de um pai baixão Vou chegando neste momento Nesta hora e neste dia Vou dar minha explicação Uma passagem muito bonita Que há muito tempo dizia Pois quando o menino Jesus nasceu Na lapinha de Belém Os anjos cantam Vão na glória De joelho ficaram também Pois naquele momento Eles foram avisar Ops Peraí Madrinha Esquite um pouquinho Eles foram avisar Virgem Maria e São José Então teve um bom pensar São José é um homem Tão puro e inteligente Ele teve um bom pensar Ele ferrou a jumentinha Para poder viajar Para poder viajar Um ato muito inteligente Ele ferrou a jumentinha Com o pão virado para frente Com o pão virado para frente Isso aqui é enganado Eles tinham que ir para o Egito Desta forma havia enganado Já saibem a ferradura Com o amor no coração Se eu falei algo de errado A você peço perdão Então tá ótimo então Agora o arroz Não precisa falar não né Ou louco Você não também viu Você não também é né Em vez do que você Você tem que ir É que ele deixa por hoje Não depois É que eu bateu assim Para comer ué É que eu vou Eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí É que eu vou me tirando Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Jesus Cristo Vem ao mundo Destinado a sofrer Vou falar da sua vida Nas letras do ABC Com a escrevo agora Assim disse Sirineu Com bem escrevo Belém Onde menino Jesus nasceu Com sem escrevo o caminho Dos meus três reis verdadeiros Com bem escrevo Davi Nosso governo primeiro Com esse escrevo estrela Que ilumina a minha guia Com esse escrevo filho Filho da Virgem Maria Com G escrevo glória Glória ao Pai nosso divino Com H escrevo ora Que nasceu Jesus menino Com o I escrevo incenso Para tu ir sem ciência Com J escrevo Jesus Precisamos adorar Com L escrevo lembrança De quando os três reis passaram Também bem na minha lembrança De quando eles voltou Com M escrevo menino Maria e São José Com L escrevo Nossa Senhora Da cidade de Nazaré Com o escrevo ouro Que na terra é raridade Com P escrevo pessoa Da Santíssima Trindade Com quem escrevo queremos Deus divino encarnação Com R escrevo rei Eu rio de jardão Com R escrevo se lembra Naqueles tempos profundos Com R escrevo tempo Que Jesus levou ao mundo Com o R escrevo lião Com exemplos que Deus fez Com R escrevo vida De Jesus de Santos rei Com X escrevo xarei Com jogo da antiguidade Com R escrevo Zacarias Um profeta de verdade Alô Você esqueceu W O que isso Esqueceu Esse eu não estudei Ai 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 Tarde de bater aí Tarde Esse negócio Parou Parou É Tarde de rolar logo Tchau 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 Madre A vinda das escrituras Eu contempo as profecias Nas palavras do eterno Na vinda de Isaías A vinda do filho de Deus O evangelho de Mateus Os três reis e as três marias Procurei as três marias Que saudade eu sentia delas Procurei durante o outono O inverno e a fim mais veras Mas quando chegou o verão Deus falou no meu coração Que eu ia encontrar com ela A primeira imaculada Mãe rainha de termura Mãe de Deus aqui na terra Nossa mãe lá nas alturas A serva do Espírito Santo A mãe que sofreu tanto Ó Maria virgem pura A segunda madalena Que o povo tinha julgado Queria ser afredejada Porque tinha adulterado Mas Jesus perdoou ela Dizendo atira a primeira pedra Quem nunca tiver pecado A terceira é Maria Das colinas de Nazaré Que recebeu Jesus Lavou e beijou seu pé E com carinho e muito zelo Enxugou o seu cabelo E perfumou com aloé Já saldei as três marias Três mulheres santas e fiel Todas traz homem e irmã E a doçura de um meu Traz a paz contra a guerra São três flores aqui na terra São três estrelas lá no céu Tá certo madrinho? Pô mas fala bonito hein Tá falando bonito Eu só me entendi É jogado aqui Tô da hora aqui Pra que é essa vida rapaz? Que que faz? Ô irmão Vamos deixar pra você? Mãe você só sabe fazer isso mesmo? Não é mas você sabe É uma bonita Ô madrinho Você que tem escolher agora Quem vai falar? Que idade Quem que é? Eu acho que é eu Eu corto todas as coisas Mas não falo que é eu Madrinho falou da palavra Madrinho Não rala muito não Que eu tô com fome Eu vou deixar aqui Ela fala primeiro É tudo Eu já gosto Que que você está pedindo Eu só deixei salando aí Ô madrinho Aqui é viva os três dois santos? Viva 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 menino Jesus E a Virgem Maria Viva 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 folia Com toda a companhia Viva 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 João Pereira Ô João Pereira E é isso João Pereira É meu fomeiro marito Ah Viva Pereira Não Não O leão Olha Tá vendo Já fiz uma coisa E a companhia Ó Jesus abençoou o povo As famílias e as crianças Os adultos e as crianças Peraí Vamos pro par Errou Errou só do meio Jesus abençoou o povo O povo As famílias Os adultos e as crianças O povo No f No f No f No f aí ó Acerta o f aí ó Família Fulião Ah Tomamos de novo então né Exato Você já ficou sozinho O povo Os filhão As famílias Adultos e as crianças Jesus abençoou o povo Os filhão Os adultos e as crianças Graças a Deus Eu vou querer ficar cheio de presente depois E agora madrinha Agora tem o filho de Nossa Senhora Parou de visualar aí Fazendo o favor Desculpa Peraí Vamos ver se a piscina aqui funciona Tchau Você ia aferrado Madrinha Até terminar aqui Já reto Ao chegar em sua casa Com amor no coração Vou pedir sua licença Para não cender por a mão Pela licença madrinha Ó Tá ardido Ao pegar o lindo sino Eu vi que ele também funciona Ao pegar o lindo sino Ele até me emociona Vou falando minhas palavras No coração mais profundo Esse é um dos objetos Um dos objetos mais antigos do mundo Dos objetos mais antigos do mundo E se eu tenho a certeza Ele pode ser encontrado Lá na ponta da igreja Lá na ponta da igreja Eu falo o que sucedeu Esse sino foi tocado Quando o menino Jesus nasceu Vão falando minhas palavras Com amor no coração Já devem minhas palavras Minhas palavras de paixão Eu falei algo de errado A senhora peça o perdão A senhora peça o perdão Não aumenta Não aumenta Parabéns O letreiro é só teu Viu Ó que hora tão bonita Com amor no coração Vou pedir sua licença Pra na imagem eu pôr a mão A arma Pode deitar ela Pode estar deitada então Ó senhora aparecida Que por Deus foi escolhida A patroeira do Brasil Em todo lar é adorada Entre flores enfeitadas No manto azul cor de anil Desde o palácio enfeitado Até o rancho abandonado Lá nos confins do sertão Existe a imagem querida Da senhora aparecida Dando a sua proteção Tu és a luz dos viajantes Que estando do lar distante Que estando do lar distante Um coração que diz assim Ó senhora aparecida Olhei minha mãe querida Que está tão longe de mim O navegante isolado Sendo pelo mar arrastado Com a fúria de um tupão Esperança dos aflitos Que em seu nome queridos Que em seu nome querido Encontrará a salvação O doente agonizante O doente agonizante Tendo seus olhos parando E seguiu Cobriu o branco réu Chamando o seu nome Envolvido no seu manto Ele subirá para o céu O prisioneiro fechado Olhando o céu entre as grados E lembrando de filhos seus Ele diz com a voz escondida Ó senhora aparecida Perdoe os erros meus Quantas mães sobre os percinhos Vendo morrer os seus filhinhos O seu santo nome ela chama Ó senhora aparecida Devolva de novo a vida Ao filho que tanto ama Eu sendo um simples artista Voltei a estrada da vida A procura de conquista Tendo fé e esperança Com amor e confiança Na senhora aparecida Se eu sinta algum fracasso Ou dominado pelo cansaço Aperte em meu peito A sua imagem Com a fé decidida Na senhora aparecida De novo me dá coragem Ó senhora aparecida Tu és a sublime guarida Que no mundo nos protege Tu és a estrela mafutina Que na noite escura ilumina Quando no céu escurece Porque em todas as estradas Existem cruzilhadas A cruz e os braços seus É por isso que nossa gente Faça sublime e valente Porque jamais será esquecida Porque com fé nós amamos Com amor nós adoramos Ó senhora aparecida O mistério dessa imagem Ninguém nunca descobriu Quem será que atirou Esta santa imagem no rio Estes são meus simples versos Estes são meus simples versos Que eu falei com amor e alegria Eu peço uma salva de palmas A senhora aparecida Aplausos 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 Aplausos